Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ei, deu certo! Você parece surpreso. Você parece surpreso. Você parece surpreso. O seu traje deveria protegê-lo desse lodo tóxico, Robin. Tá bom. Mas você é quem vai pagar a lavanderia. Ei, esse lugar continua o mesmo desde a última vez que lutamos contra o Coringa. Houve muita destruição desnecessária naquele dia. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau. Vamos logo. Tchau. Cuidado, Robin. Essa plataforma parece escorregadinha. Socorro! Olá, sou Adam West, da TV. Será que você poderia me ajudar? Tchau. 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 Olá, sou Adam West, da TV. Tchau. 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 Talvez fosse melhor a gente ir atrás de criminosos que vivem nas vizinhanças mais calmas. Olha, Robin, eu sei que você está com medo, mas temos um trabalho a fazer. Ei, quem disse que eu estou com medo? Isso não te dá arrepios? Morcegos e ratos não são tão diferentes. Você não é um morcego de verdade. Você ainda vai aprender que emoções são uma fraqueza. Combatentes do crime não podem ceder a elas. Só porque eu tenho medo não quer dizer que não possa lutar contra o crime? Você está procurando por mim? É só eu ou o crocodilo parece um pouco maior do que antes? Quanto maior eles forem, maior será a queda. Obrigado. Esse velho clichê me faz sentir muito melhor. Bate trouxa e cérebro de passarinho de novo? Vocês não vão me denar. Isso nós veremos, crocodilos. É hora de cair. Para a justiça. Sim! Você ouviu? Ah, bom ter amigos das classes baixas. Peguem eles! Robin, precisamos de algo para derrubar. Vamos procurar por aqui. Algo para pegar um crocodilo gigante? Caramba! Aqui está. Um, dois, dois... Um! Um... Uh! Um... Eu vou esmagar vocês pra avaliar. Eu vou esmagar vocês. 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 Não, você teve orgulho de si mesmo. O que também é uma emoção. Aprendei tanto nesse trabalho. Eu vou esmagar vocês. Eu vou esmagar vocês. Eu acho que ela estava falando do esmagar.